Carro M10 agora aqui na Gigante do Iniriu, porque eu estou na Carro Fácil, a Carro Fácil quer que você comece 2018 com o novo carro na sua garagem. Para tanto, aqui tem as melhores ofertas, vale a pena você vir para cá, é a Carro Fácil, olha só a primeira super oferta. E tem para você, aqui na Carro Fácil, este Peugeot 408 é o modelo Fellini, ele é completo, o ano é 2012, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Agora olha só este HB20, este é 1.01 Comfort Plus, este é o 2013, por apenas R$ 28.900, eu disse, só R$ 28.900. Agora olha só esta outra super oferta, Honda Fit, este é 1.4 modelo LX, este é câmbio automático, o ano é 2013, por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora, manda agora neste domingo, porque neste domingo tem a equipe de vendas da Carro Fácil, a Gigante do Iniriu, esperando o seu contato, vale a pena. Olha esta outra super oferta, Figa-te-deiga, gente, este é 1.6, o ano é 2011, por apenas R$ 26.900, eu disse, só R$ 26.900. Agora olha só este Volvo C30, este é 1.5 Turbo, o ano é 2012, por R$ 46.900, apenas R$ 46.900. Agora olha só esta outra super oferta, Vectra Elegance, este é 1.6, o ano é 2011, ele é completo, quer ir para a sua garagem, por R$ 22.900, apenas R$ 22.900. Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, a Gigante do Iniriu, a Campinha em Vendas, nós preparamos para você esta Montana, Chevrolet Montana Sport, motor 1.4, o ano é 2012, por R$ 25.900, eu disse, apenas R$ 25.900. Então 2018 está apenas começando, e você merece fechar um grande negócio, então vem para cá, vem para cá Rufácil, a Gigante do Iniriu, que tem as melhores ofertas, esperando por você.